Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês já podem ver aí Estamos aqui na tela do meu computador Como vocês podem ver aí o título do vídeo, né? Aqui, qual que é a máquina de costura que compensa mais? Uma nova ou uma usada de até 350 reais? Qual que é a ideia desse vídeo, tá? Digamos que você tenha aí essa média de valor de 350 reais E está pretendendo comprar uma máquina de costura E não sabe qual comprar Uma máquina doméstica, no caso, né? E não sabe qual comprar Talvez alguma pessoa falou, ah, compra uma nova Aí outra fala, ah, se eu fosse você eu comprava uma usada Então eu fiz esse vídeo para ajudar você nessa questão Então, assiste esse vídeo até o final, se é essa a dúvida que você tem, tá bom? No final eu vou falar qual que é a minha opinião a respeito disso, beleza? Então, como você já sabe, né? Já se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito Deixe o seu like que você vai me ajudar bastante Compartilhe esse vídeo aí com costureiros que você conhece Ou pessoas que estão querendo comprar uma máquina de costura Ative o sininho para você receber as notificações aqui no canal E me segue lá no Instagram Bruno Máquina de Costura lá no Instagram Tem muito conteúdo legal também lá no Instagram, beleza? E se você quer aprender mais sobre manutenção de máquina de costura Tem o meu curso completo de manutenção Tá aí o link, tá aí na descrição do vídeo Para você conhecer Então vamos lá para o vídeo Sem enrolar a ação Porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber, beleza? Então pessoal, os sites que eu usei Para estar pesquisando, né? Foi o Mercado Livre Para a gente poder estar pesquisando as máquinas novas Eu pesquisei lá no Mercado Livre E a OLX para a gente ver as máquinas usadas, né? Eu usei esses dois Marketplace Que é o mesmo estilo de site Para poder a gente ver aí Fazer a comparação, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês as máquinas novas Que eu encontrei nessa faixa de até 350 reais E aí tem essas máquinas aqui No caso a primeira É essa máquina de costura Westpress O modelo dela é o West 202 E eu achei ela aqui a 220 reais Vocês podem ver aqui o modelinho dela e tal Aqui eu encontrei essa aqui também Essa máquina de costura Lennox Pratic Modelo PSM 105 Por 259 reais Para vocês verem que a primeira foi 220, 259 E tem essa aqui, ó Essa Lennox Multipoints PSM 101 Modelo dela Por 339 reais Essas máquinas aqui Elas são mais ou menos da mesma categoria Mais ou menos A única que é um pouquinho diferente É essa Lennox Que eu pude perceber aqui Que ela é como se fosse uma facilita, né? Digamos assim Tem vários pontinhos decorativos aqui E essas máquinas aqui, gente São as novas, tá? Aqui eu peguei a imagem lá Eu tirei o print da imagem que eu encontrei Coloquei aqui para vocês aqui nessa apresentação E ocultei todas as informações de vendedor, tá? Tanto aqui no Mercado Livre Quanto também no LX Porque a ideia não é fazer a propaganda Para vocês comprar a máquina A ideia é a gente comparar As máquinas que a gente consegue encontrar Nessa de 350 nova E as de 350 usada E depois a gente vê qual que compensa mais, né? Então, assim Dessas máquinas novas que eu encontrei Sendo bem sincero Essas máquinas aqui Dependendo da sua proposta Do que você está pretendendo fazer Do que você está pretendendo costurar Eu particularmente não recomendo muito Por quê? Porque não é que é uma máquina ruim, tá? Mas a proposta dessas máquinas aqui É pequenos consertos Pequenos remendos, digamos assim Nem consertos Porque dependendo do conserto Que você for fazer aí da roupa É algo um pouco mais pesado E essas máquinas não aguentam muita coisa Se você tem curiosidade Eu vou deixar aqui Em cima Aqui, ó No cantinho do vídeo aqui Um card de um vídeo De uma máquina dessas aqui Que eu consertei Desse modelo aqui Para você ver Como que é por dentro dessa máquina Para você tirar as suas conclusões Então assim As máquinas novas Que está encontrando hoje no mercado A gente está falando aqui Do mês de abril de 2021 Então pode ser que Dependendo do tempo Que você assistir esse vídeo Não dá para você ter Essa base de comparação mais Mas as novas Que a gente está achando hoje no mercado São essas aqui Então assim Vamos ver agora as usadas Vamos ver as usadas Que a gente consegue encontrar Nessa média de preço Aí depois eu vou falar para vocês A conclusão Primeira máquina aqui Que eu encontrei no LX Tá Aqui Vocês estão vendo de roxinha aqui São as informações do vendedor Aqui eu só quero mostrar para vocês O modelo de máquina Que a gente consegue encontrar Então como vocês podem ver Aqui a gente tem uma Singer Estoura reta, né Por R$100 Olha só aqui em cima o valor R$100 E eu Fiz uma análise aqui dessa máquina Primeira coisa que a gente já vê É um pedalzinho aqui em cima dela No cantinho aqui A gente consegue ver Que tem um motorzinho Tá E aparentemente Pela cara que está aqui Da forma que foi tirada essa foto Essa máquina vai precisar de uma manutenção Só que aí a gente vê o preço R$100 Por R$100 Eu iria O que eu faria? Eu testaria essa máquina O motor dela funcionando perfeito Mesmo que ela precisa de uma manutenção Eu ainda faria essa manutenção Porque compensaria Entendeu? Só que essa máquina Ela só tem costura reta Porém É uma máquina Que se você pegar um pedaço de couro Dobrar e botar debaixo dela Ela vai puxar Entendeu? Então assim Uma máquina muito boa E por esse valor aqui Igual eu falei pra vocês Eu testaria Se o motor estiver funcionando Beleza E funcionando Funcionando belezinha Eu compraria Tá? R$100 Tá muito barato Essa máquina Vamos ver a outra máquina Que eu achei aqui Olha Outra Singer Costura reta E Por R$250 Qual que é O que eu achei mais aqui nela Tá? É Que eu observei mais nela Que ela tem uma caixinha base Como vocês podem ver Que atrás tem um pedalzinho aqui Então provavelmente Ela tem um motor Essa aqui já tá Mais no ponto De você já costurar Então com a caixinha base Você conseguiria colocar ela Em cima de qualquer mesa E usar ela Como se fosse uma máquina portátil Né? E o legal dela É que ela parece estar Um pouco mais conservada Que a outra E a grande possibilidade Dessa máquina Já estar funcionando De não ter defeito É muito grande Então assim Eu testaria também E pelo valor aqui Ela funcionando perfeito Eu compraria E até Como é até R$350 Que a gente tá falando Talvez até compensaria Mandar fazer a manutenção nela E ainda ia ficar Dentro do preço, né? Se vocês tiverem dúvidas Gente Eu vou até deixar Outro card aqui Pra vocês Vou deixar no final Do vídeo aqui também Um vídeo Onde eu dou Cinco dicas Pra você que quer Comprar uma máquina De costura usada Pra você Não entrar em furada Porque assim Qual que é a diferença De você comprar Uma máquina de costura usada E uma nova? A usada Você pode ter a chance De comprar uma máquina Estragada, né? E a nova Pode acontecer de vir Com algum probleminha De fábrica Mas é mais difícil Então assim Pra você fazer Uma compra segura Vou deixar esse vídeo aí E assiste o vídeo, tá? Vamos ver qual foi a próxima Que eu encontrei Olha só aqui gente Eu encontrei aqui Uma 247 Aqui a gente já vê Ela na caixinha base Também A gente vê aqui Que ela tem um pedalzinho Que ela tem um motorzinho E ela tá bastante conservada E o valor? R$280 E olha só pessoal Provavelmente O máximo que uma máquina Dessa aqui vai precisar É de uma manutenção também Então eu também testaria Motor funcionando Eu observando Que a máquina Tá em ótimo estado Valeria a pena Até fazer Uma manutenção nela Mandar fazer a manutenção E o que a gente já observa Nessa máquina Diferente das outras Que a gente viu Essa aqui Ela já tem um zigue-zague E ela tem essa outra alavanquinha Aqui ó Tá um pouco longe o vídeo Mas ela além do zigue-zague Ela tem um outro ponto Aqui também ó Se eu não me engano É um três pontinho Tá um pouco longe Aqui a imagem Não dá pra ver direito Mas a gente consegue Observar isso também E o valor? R$280 Então A mesma coisa Testaria Estando funcionando Beleza Compraria Sem medo Aqui ó O que eu achei também Gente Uma cinja pretinha Por R$200 E a pretinha Ela só tem costura reta Porém Quem tem Sabe o tanto Que essa máquina Que é boa Ela não rejeita pano Gente Isso aqui Você pode pegar Uma barra de calça jeans Dobrar aí Passar Que não vai nem forçar A máquina Então dependendo Pra o que você precisa Da máquina Se só uma costura reta Te atende Não precisa mais Do que uma máquina pretinha E olha aqui Pra vocês verem Tem a caixinha base Tem o pedalzinho O motorzinho Tá aqui Tá bastante conservada E R$200 Então assim Eu Bruno Também Testaria E observando aí Dependendo se for Até algum Só tiver algum Probleminha simples Mandaria fazer a manutenção E ficaria com a máquina Porque o valor Tá bom Compensa E eu A última Que eu coloquei Aqui Pessoal Foi essa Porque tipo assim Nesses Smartplace De coisa usada Você fica o dia inteiro Procurando Porque tem muita coisa Então assim Olha só essa Essa aqui Realmente foi um achado Na minha opinião Uma Singer Facilita Master Olha o estado De conservação Dessa máquina A gente vê Que ela não tem A caixa base Mas ela tem Essa carenagem Que eu posso usar ela Como se fosse Portátil Também Ela tem Zig zag Olha o tanto De ponto decorativo Que essa máquina Tem aqui No mínimo Tem uns 20 Até 30 Ponto decorativo Aqui Tem caseador Tá Como a gente Pode ver aqui E olha só o preço Gente R$280 Pessoal A construção Do corpo Dessa máquina Aqui É a mesma Construção Da 247 Toda de ferro Tem apenas Essas carenagens De plástico Como vocês podem ver É uma máquina Ótima 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 Mesmo De verdade E olha só O preço Dessa máquina Qual que é a ideia Aqui É vocês verem O tipo de máquina Que vocês conseguem Encontrar Nessa faixa De valor Então gente Eu compraria Essa máquina Aqui Até se tivesse Com um pequeno problema Eu compraria E mandaria Consertar Porque está muito Muito barato Mesmo E agora Gente Eu só Separei Essas máquinas Aqui E agora Vamos para a conclusão Do vídeo Qual que compensa Mais então Uma nova Ou uma usada De até R$350 Nessa realidade Que eu mostrei Para vocês Aqui Gente Com certeza A máquina usada Gente Nessa realidade As máquinas novas Que eu achei Nessa faixa De preço Nem se compara A qualidade Das máquinas usadas Que a gente Encontrou aqui Mas Sempre Lembrando Fazendo algumas Observações Tá bom Para você Comprar uma máquina Usada Você Precisa tomar Muito cuidado Tem que fazer Várias observações Para você Não entrar Numa furada Ou então Não entrar Numa latada Como a gente Fala aqui Na região Que a gente Mora Então assim Assiste Esse vídeo Que eu vou Deixar sugerido Para vocês Que é dando Algumas dicas Para você Que quer Comprar Uma máquina Usada Você Que talvez Assistiu Esse vídeo Porque essa É a sua Realidade Você tá aí Com 350 reais E tá Querem Comprar Uma máquina E não Sabe Qual Comprar Cara Minha opinião Pesquisa Bastante Com paciência Com calma Tenta encontrar A melhor máquina Porque não é só Porque é uma máquina Usada Não significa Que é uma máquina Boa Tem modelos Que não Compensam Tanto assim Eu mostrei Para vocês Aqui Alguns modelos Que na minha Opinião Compensam Então pesquisa Bastante E Vocês pesquisando Com calma E paciência Vocês vão conseguir Fazer um bom negócio Vocês vão conseguir Achar uma máquina Boa De até 350 reais Usada Nova Aquelas lá Eu não recomendo Dependendo do que Você precisa Agora se você quer Sei lá Uma maquininha Para Sei lá Uma vez Na vida Fazer um Remedinho De um pano Talvez Mas Nessa realidade Comparando Essas usadas Que eu achei E as novas Que eu encontrei Nessa faixa de preço Com certeza Vai nas usadas Que vai dar certo Beleza gente Então espero Que você tenha gostado Desse novo modelo De vídeo Se você gostou Já sabe Deixe o seu like Nesse vídeo Comente aí O que você achou Se você quer mais vídeos Nesse sentido Esse é o primeiro vídeo É o vídeo de teste Se vocês gostarem Eu vou trazer mais vídeos Como esse aqui Para vocês Então Se ainda não se inscreveu No canal Se inscreve E Se você quer aprender Manutenção de máquina De costura Quem sabe Você quer comprar A máquina usada E você mesmo Já fazer a manutenção Link está aí Na descrição Tá bom gente Então o vídeo Foi esse Fica com Deus Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau